O tempo deve virar na região central e no sul do país essa semana. Vários estados se preparam aí para uma nova e intensa onda de frio. A estimativa é que a Serra Catarinense registre temperaturas entre 10 e 12 graus negativos. As prefeituras já estão distribuindo lenha para as famílias mais vulneráveis e abrigos também estão prontos para receber a população de rua. Esperamos que não venha o frio tão intenso, mas se vier a gente está preparado para atender o nosso cidadão. Até mesmo em Goiás, no centro-oeste, região quente e seca nessa época do ano, as pessoas já separam roupas e até luvas para se protegerem do frio que pode bater a marca dos 5 graus. Em uma semana que os termômetros devem marcar recordes negativos, Porto Alegre se prepara para abrigar moradores em situação de rua. Neste ginásio, as pessoas terão acesso a colchões, cobertores, além de jantar e café da manhã. Mesmo após um fim de semana com temperaturas que passaram dos 30 graus no sul do país, os gaúchos já estão tirando novamente os cobertores do guarda-roupa. Temos que nos preparar, né? Ainda mais com a pandemia aí, a gente tem que ficar com mais resguardo, né? Não estou esperando ver neve, né? Tudo que a gente espera é ver neve, né? Finalmente.